Se você pilota a sua motocleta com garupa, no episódio de hoje de Embaixador no Comando, a gente vai passar as melhores dicas para o piloto e para a garupa, melhorando a postura, conforto e a segurança na hora de pilotar. Vem comigo! Uma pilotagem boa e segura requer atenção não só de quem pilota, mas também de quem o acompanha. Reunimos as principais dúvidas sobre a postura da garupa para passar as técnicas que fazem toda a diferença na pilotagem, permitindo mais estabilidade e segurança na motocicleta. E a pilotagem com garupa na terra não muda tanto a postura em cima da moto, mas você precisa ficar até mais solto. Então vai mais devagar para o garupa ter mais segurança e buscar uma sustentação melhor. E também a frenagem. A frenagem, já que você está com garupa, você tem mais peso. E mais peso é uma aderência melhor. Na terra a gente não pode usar muito forte o freio dianteiro porque ele vai travar. Você tem que modular com muita sensibilidade. E esse excesso de peso na roda traseira vai te trazer mais segurança, vai te trazer uma melhor frenagem e mais conforto tanto para o garupa como para o piloto. Parece brincadeira, mas uma das coisas que mais derruba uma motocicleta é na hora que a garupa vai subir ou descer, porque ela não avisa. Toda vez que você for ou subir ou descer, avisa o motociclista para que ele coloque os dois pés no chão, freie a motocicleta. Às vezes ele está com a perna direita no chão, você vai subir pela esquerda e vai derrubar. Então é o primeiro ponto de atenção para andar com uma garupa. Sabe a hora de subir e a hora de descer para você ter mais segurança. É muito importante que você faça um briefing com quem vai na sua garupa, porque é um trabalho em equipe, tem que ter um sincronismo, a garupa tem que saber como se portar, não se mexer, se sustentar melhor para deixar o piloto mais solto, para pilotar de uma forma muito mais eficiente e mais segura. Em qualquer tipo de viagem, para melhorar a sua segurança e o conforto, o importante é nivelar o equipamento. Não é só o piloto que tem que se proteger. O garupa também tem um bom capacete, jaqueta, equipamento completo. Se você tiver uma motocicleta que ofereça regulagem de pré-carga de mola, tanto na suspensão traseira como na dianteira, isso é muito bom porque você vai regular conforme o peso total do piloto e o garupa, trazendo muito mais segurança, muito mais estabilidade na pilotagem. É muito importante que o garupa tente se sustentar ao máximo. É difícil dependendo da motocicleta. Tem moto que não tem alça, daí você fica com a mão aqui na cintura e a outra praticamente no tanque. Porque em uma frenagem, o pouco que você consiga se sustentar vai tirar bastante da carga para o piloto. Pensa que o piloto, quanto mais livre, melhor é a pilotagem. Então, quanto melhor for a sustentação do garupa, vai ser ótimo para todo mundo. Mas a aceleração fica com a mão aqui na cintura. Qualquer aceleração imediata é aqui que você vai ter a segurança. Então, a gente buscar essa sustentação é super importante. A pior coisa que a garupa pode fazer é o pêndulo ao contrário. Por exemplo, eu entrei na curva para a esquerda, ela toma um susto e projeta seu corpo para a direita. Então, você deve coordenar e explicar que ela tem que seguir a inclinação da motocicleta e o piloto ser mais suave. Se você for agressivo e inclinar com tudo de uma vez, às vezes é um reflexo condicionado, onde ela vai tomar um susto e colocar o corpo para o lado contrário. Então, vamos coordenar sincronismo. É sempre bom combinar com o garupa que qualquer toque aqui é para ela se preparar para qualquer adversidade. Às vezes está distraída, ela vai ter a tensão de novo. Pode ser uma lombada, um buraco, um cachorro. Então, vai se sustentar prevendo qualquer manobra que o piloto venha fazer de uma forma evasiva. É uma dica para quem vai fazer uma viagem longa, tanto para o piloto e o garupa aqui, é a adoção das malas laterais e do top case, aumentando aí a capacidade de bagagem, né, para uma viagem longa e principalmente o conforto para o garupa e também para o piloto. O garupa consegue encostar num top case como esse, relaxando muito mais, sustentando melhor numa aceleração e deixando também o piloto mais livre. O conforto aumenta para os dois. E o que muda é na hora do garupa subir na motocicleta. Diferente do que a gente falou de uma motocicleta sem as malas, aqui é importante você ficar em pé na pedaleira aqui, qual você vai subir. Então, você ficando em pé, facilita a passagem da perna para o lado oposto, fica muito mais fácil. Se tentar fazer isso do chão, pode bater aí com a perna e se machucar. E contar com uma motocicleta que tem a regulagem da suspensão de uma forma eletrônica, facilita muito, porque na hora de subir a garupa, você seleciona pilotagem com garupa. E se tiver ainda mala, peso nas malas, você ainda tem essa opção. Então, facilita porque melhora tanto a dirigibilidade e a estabilidade e a sua segurança na hora de pilotar. E a vantagem do intercomunicador é deixar a viagem mais divertida, menos monótona, você poder comentar sobre uma paisagem ou se comunicar melhor conforme a necessidade na viagem. E o importante é só não ter aquela conversa desnecessária em momentos que o piloto precisa de atenção, desviar de um obstáculo ou fazer uma curva. Agora ficou bem mais fácil para vocês, piloto e garupa, não é? E não se esqueça, é muito importante que exista confiança e comunicação entre vocês. A gente se vê no próximo episódio de Embaixador no Comando. Fique ligado nas nossas redes sociais e não perca. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí